O acidente foi na PR-180, no bairro Água Branca, entre Francisco Beltrão e Marmeleiro, perto das 10 horas da manhã desta sexta-feira. A carreta carregada com maravalha descia a serra quando tombou nessa curva. O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido por equipes do SAMU e encaminhado ao hospital regional. O trânsito ficou em meia pista e longas filas se formaram nos dois sentidos da via.